Transcrição e Legendas Pedro 네 E agora com seu papai am drinking nacionais Eles passado eramம동as, acima dos报os Por um fazesse e para um má jego O que�ANS é checa nem desafio O que eu tenho pensado é porque o ci seminário Eu não estou com isso. Eu não estou com a palha de Deus, eu não estou com isso. Eu estou com ninguém. Vamos lá. Eu tenho uma pílera. Eu vou mudar uma minha ajuda! Eu não estou com Deus, mas eu não sou tão feliz. Eu vou lá. Mas o que você não vai fazer? Aqui está aqui. E me mata. E me mata a tec de achar? A tec de achar em dinheiro. Dizem que você não vai fazer algum tipo de negócio? Não, não. Também estou fazendo isso. Mas o que você não vai fazer? Não, não. Mas isso não vai fazer algum tipo de negócio. Sim, esse cenário é o que você faz no Skype. Você sabe que você está aqui no jardim, você sabe que você está aqui. Não, não, é aqui, é aqui. É aqui, olha, é aqui. Você sabe que você está aqui? É aqui, é aqui. É aqui, é aqui. Quem me vai acreditar que estou cantando? É isso aí. É isso aí. É aqui. Boa noite, eu o meu pai a Master natal, eu sou doutor de Echaz. Eu sou doutor aqui, por tanto que você não me conhece. Você pergunta se meu pai a Master natal? Eu tenho a vida de minhas passas. De que você é? Não, agora eu estou a passar no piçotas. Eu tenho a vida de minha vida em casa. Eu tenho um bom pai. Como é que é isso? Como é que é que eu, ela nunca me conhece. Primo. Olá, Prima. Olá, Prima. Olá, Prima. Olá, Prima. Olá, Prima. Olá, Prima. Onde vão ir? Não, vocês. Não. Me deixaram, pois. Não saiu nada. Não, não sou obrigado. Não me deixaram. Vocês não estão olhando para um ensino. Não, não. Prima. Porque não é assim que estão indo para não, se deveminar. Compris, Uma, Prima, normal. Que significa aprender? Para uma vez, você quer fazer uma música. Compris, umairosia. Obrigada. Compris, Uma. Compris. Compris. Não. vamos sentar vamos sentar vamos sentar primo não sei se você pode cantar você algo e eu vou ver isso que tal está porque eu tenho amistades que são produtores então se ve a voz tão hermosa que você poder cantar e você poder demonstrar eu te posso ajudar meu primo já meu primo já estou sabendo cantar a ver primo canta um pequeno não tem que demorar depois meu primo tem que ser rápido tem que soltar tem que ser confiado em ti mesmo para que tu puedas em público cantar não tem que ser não tem que ser não tem que ser aqui está quem vai acreditar que estou cantando já não tem que ser prima? não tem que ser não tem que ser já 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 no meu corpo ele vai acreditar que eu cantar ele vai acreditar que estou cantando quem vai acreditar que estou cantando vens primo e ele vai estar cuidando sim então com mais prática a gente pode conversar com um productor e pode fazer uma gravata e programar um microfone e sim pode ser um cantante sim, o meu pai, você está aqui se você não sabe outra canção? o meu pai, você está aqui o meu pai você está aqui ele está aqui ele está aqui nosso pai ele está aqui ele está aqui ele está aqui a ver primo canta mas tem que cantar para o larga, castellano mas eu não sei mas um pouquinho é só você não sabe? não há outra canção acertada vou jogar a primeira vamos ver o que canção eu posso dizer? A ver, outra canção. A ver, um chiquitinho, já. A ver, primo. Em um parquecito Eu te conhecido Bajo de uma palmeta Que me has prometido Que te me lembre Não me lembre A ver, tu canta, sim. Mas primo, não diga chocolate sanguíneo, Mickey. Canta, primo, assim, a ver, tu. Eu não vou cantar para ti, primo. Mas o castelhano tem que ser, primo. Em um parquecito Conocido, em um parquecito Eu te conhecido Bajo de uma palmeta Tu me prometiste Quererme Amarme Nunca, nunca, olvidarme Amarme, quererme Nunca, nunca, olvidarme Aí, estás bem, primo. Mas tem que sonreir bastante, pois E alzar a voz A ver, tu, solito A ver, tu, solito A ver, tu, solito A ver, tu, solito E a ver, tu, solito Não é certo? Sim, não é certo? 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 E por que estás emocionado? Cantando, não é certo? Não é certo? Não é certo? Para que tu seas cantante Tienes que, este, pois Tener bastante canciones Sim, prima Reciém, pe, chai laramigua chasa, prima Está bem, primo Então, este Si tu vas practicando más así Pero tienes que practicar en castellano Para que nos, yo pueda Llamar así a los productores que conozco Y para que tu puedas tener, pues, tu grupo, no? Y puedas cantar Ah, sim, prima Este, mi primo, todo nervioso, prima Porque estará pensativo, mira Ah, está pensativo, prima Ima te pasaron Ima, mamá, tú te pensas que estás haciendo Si, pero... Pensas que imagina Tachichka y mañe Pia, tocando, teclado, 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 teclado O teclado, 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 teclado O teclado, 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 teclado Ya, yo voy tocando y tu vas cantando Ajá Ima, pe, primo, guitarra Así no me imaginas, pe, primo Te imaginan que chichka y pasan Te imaginan que chichka y pasan Y no, pues, que se bailan ahí Ya, estábamos grupo formado, ya ves Si, pe, primo, tienes que aprender más canciones Si no, pues, uno no más no se puede, pe Tiene que, ya te enseñé uno ya Y no quieres aprender eso Pero, chay, a mí ya chas, chay, estás, primo Ya, pe, primo, entonces Entonces vas practicando así Y... yo ahorita estoy un poco apurada Estoy andando arriba a la chacra Entonces, este... estamos conversando, pues Vais practicando más y... cualquier cosa Me comunicas y ya, pues, yo voy a estar ahí En contacto con mis amistades, ¿está bien? Ya, pe, prima Ya, pe, prima Ya, pe, prima, gracias Ya, voy a ir ya Ya, pre, prima Ajá, ya, prima, permiso, permiso, prima Ah, ya, ha, ya tea Ya, ya, casi creo, prima Uhhh, pues Voy a ir Ke apartheid Ya, yo hoy a Iraco, expertize a la chand Pow Aham open Pero vamos a ayudarnos, ¿no? Pero vamos a hein, ¿no? Apesar de ser um o dinheiro? tui não é assim? Ele tem uma das as meadas, assim agora, fica a governo para fazer a vida. Sim. Ele tem a verção. Então, eu vou pegar a minha vida, porque eu já vou pegar. Eu vou pegar consideration da vida. Isso é saudável, eu vou pegar. Eu vou pegar uma vida. Bom, é isso aí. É isso aí? Sim. Eu não tenho sempre que me desas carnaval. A gente não pode ter nada. A gente ataca que eles não estão dentro. Eu não tenho nada. A gente não tem nada. Não é isso aí? Não tem nada. Não tem nada. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Você quer que eu não tenha nada? O que é isso? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tinha que passar aqui, tá? Ah, não é? Não é? Siga a alegria! Siga a boa música! Ah, já tem que passar aqui, tá? Tinha que passar aqui, tá? Tá aqui, tá? Tá rico aí!